Sendo a apresentação do benzoato de benzila, temos no mercado na forma de loção e na forma de sabonete, que podem assim aliviar o rubô e o prurido da pele, que é o principal objetivo da aplicação do benzoato de benzila. Antes de aplicar o benzoato de benzila, o paciente tem que lavar completamente com água e sabão durante 10 minutos todo o seu corpo. Uma vez que esse medicamento secar, você pode aplicar uma segunda vez. A apresentação do benzoato de benzila na forma de sabonete, tem que lavar cuidadosamente a parte da pele afetada, produzindo assim espuma densa que deverá permanecer na pele até secar. Olá, bom dia! Hoje vamos estar abordando sobre o benzoato de benzila. E hoje vamos estar abordando especificamente como usar o benzoato de benzila. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Sendo a apresentação do benzoato de benzila, temos no mercado na forma de loção e na forma de sabonete, que facilita assim a aplicação desse medicamento por via tópico ou através da pele. Mas quem não sabe o que é loção, a loção é uma forma farmacêutica composta de um pó insolúvel e água ou substância dissolvida num líquido espesso, tais como o óxido de zinco, loção de calamila, calmante e protetor de pele, que podem assim aliviar o rubor e o prurido da pele, que é o principal objetivo da aplicação do benzoato de benzila. Então, o benzoato de benzila temos no mercado, então, na forma de loção e na forma de sabonete. Respondendo o título desse vídeo, como usar o benzoato de benzila. O benzoato de benzila pode ser administrado em adulto e também pode ser administrado em criança. No caso da administração do benzoato de benzila, ou via tópico, que é usando a loção nesse caso, antes de aplicar o benzoato de benzila, o paciente tem que lavar completamente com água e sabão durante 10 minutos todo o seu corpo. Posteriormente, após essa lavagem por 10 minutos de todo o seu corpo, você vai aplicar essa preparação no corpo inteiro abaixo do pescoço. Ou seja, essa aplicação vai acontecer apenas do pescoço para baixo. Uma vez que esse medicamento secar, você pode aplicar uma segunda vez. Sendo que, quando intera 24 horas, você pode lavar todo esse resíduo do benzoato de benzila que você aplicou no seu corpo. Então, interou 24 horas, você vai lavar todo o seu corpo para retirar esse excesso de benzoato de benzila do seu corpo. Isso quando você estiver aplicando esse medicamento na forma de loção. Pode-se usar também o benzoato de benzila toda noite, ou uma noite sim, ou uma noite não. Sendo que você tem que realizar 3 aplicações. Por exemplo, você pode aplicar hoje, amanhã você não pode aplicar. Depois de amanhã você aplica e assim você vai intercalando até interar 3 aplicações. No caso da aplicação do benzoato de benzila na forma de sabonete, tem que lavar cuidadosamente a parte da pele afetada, produzindo assim espuma densa que deverá permanecer na pele até secar. Ou seja, no momento que você está aplicando o benzoato de benzila na forma de sabonete, você vai lavar bem sua pele, tá certo? Só do pescoço para baixo. Você vai lavar, você lava bem e depois você vai deixar secar esse sabonete ali em cima, principalmente de onde está sendo afetado, se é no pescoço, se é no abdômen, se é na perna, no braço, tá? Você vai deixar secar o sabonete. Depois você vai retirar aquele excesso. Observe que no início desse vídeo nós abordamos sobre a forma de apresentação do benzoato de benzila, que eu falei para vocês que nós temos no mercado benzoato de benzila na forma de sabonete e na forma de loção. Eu falei também para vocês os principais nomes comerciais do benzoato de benzila. Isso vai facilitar a aplicação desse medicamento por via tópico ou através da pele, tá certo? Além de tudo, nós respondemos também a pergunta como usar o benzoato de benzila. Eu expliquei aqui para vocês que o benzoato de benzila pode ser aplicado na forma de loção e também na forma de sabonete. Eu falei que quando você aplica na forma de loção, você tem que lavar antes do seu corpo, depois aplicar essa loção do pescoço para baixo. Pode aplicar uma segunda vez, pode, mas sendo que enterou 24 horas, você tem que lavar para retirar todo o excesso. Outra maneira de aplicar também, você pode aplicar também uma noite sim, uma noite não, até enterar três aplicações. Sendo que quando você aplica o benzoato de benzila na forma de sabonete, você tem que lavar cuidadosamente, principalmente as partes da pele que estão afetadas, tá certo? Então uma vez que você aplica na forma de sabonete, você vai ter que deixar secar e depois tirar aquele excesso. Então se você gostou desse vídeo e você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo. Não se esqueça pessoal, vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link da nossa loja. Clique lá e nos visite. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.